Vé, essa é uma pergunta que eu recebo pra caralho, bicho E uma das paradas que eu sempre falo É se divertir, véi Quando você tá se divertindo Você esquece de outros problemas e tal E acaba divertindo as pessoas que estão junto com você Saber interagir com o pessoal, conversar merda E é isso Se você quiser se dedicar pra um negócio Se dedique Sem viadagem, sem desmerecer outras pessoas E escrotizar o trabalho alheio Foque no seu Tenha paciência que tudo demora E é isso, se divirta